Olá, o programa em focos está no ar. A cada ano que passa, a corrida de rua ganha mais adeptos. E pensando nisso, eu e Maria Eugênia resolvemos falar sobre o assunto. Já falamos de preparação física com a personal Alzira Louro, já falamos de nutrição com a doutora Erika Lisboa e hoje, para fechar a série, vamos falar de treino, foco e objetivo. Vamos acompanhar? Se você pensa que para virar um corredor é só colocar uma roupinha bonitinha de ginástica, um tênis no pé e sair correndo pela rua, você está totalmente enganado. Maria Eugênia, qual é a receita? A receita é você efetivamente se cercar de pessoas que entendam do riscado para não se lesionar. E isso a gente vai saber hoje, com quem a gente vai falar? Com Vanderlei Severiano. Não sabe quem é? Sabe sim. É o Branca, um atleta super famoso que virou professor de educação física e treinador. Tudo bom, Branca? Tudo, um prazer. Muito prazer. Branca, a gente quer saber a receita de se tornar um corredor com responsabilidade e com foco, com objetivo. Acho que a receita principal é você ter prazer no que você faz, claro. Começa por aí. E procurar profissionais, orientação, passar para um médico, fazer uns exames, antes de iniciar qualquer atividade. Você trabalha muito com iniciantes, porque você tem um instituto, é o Instituto Branca de Esportes, é isso? É o Instituto Branca de Esportes. E você trabalha com iniciantes até ultramaratonistas. Qual é a sua dificuldade, tanto com iniciante quanto com ultramaratonista? Ou isso não existe? Não, dificuldade realmente eu não tenho, porque quando as pessoas me procuram, procuram os profissionais aqui do Instituto, elas já vêm com objetivo. Então, cabe a gente só orientar quais são os primeiros passos que a pessoa tem que dar. Sim, eu sei que você é o preparador físico da Maria Eugênia também, né, Maria Eugênia? Como se comporta o seu instrutor para assuntos ultramaratona? Ah, meu instrutor, vocês olham assim, essa simpatia toda, mas ele é muito bravo, ele é muito consciente da importância do trabalho dele. E olha, eu vou te dizer, ao longo de mais de 10 anos que nós já estamos juntos, eu nunca tive lesão que tivesse que parar de correr em função de corrida. Eu já parei por outros problemas físicos não relacionados à corrida. Mas, então, vejam a importância de uma orientação sábia, de uma orientação consciente que ele passa para a gente. Essa orientação, ela é uma assessoria esportiva, é isso? Isso. É como que funciona? A assessoria esportiva é assim, a gente tem um conjunto, uma equipe de profissionais, professores, treinadores, nutricionistas, cardiologistas, até psicólogos, né, a gente hoje, nós estamos com uma equipe muito boa, mas a pessoa entra em contato com a gente, normalmente as pessoas vêm já indicadas, né, por médicos, inclusive, né, mas tem pessoas, amigos que trazem, né, as pessoas para entrar em contato com a gente, e a gente faz uma entrevista, né, a primeira coisa é fazer uma entrevista, é ver o objetivo, né, da pessoa, os problemas que ela tem, de saúde, se tem algum histórico, e aí a gente vai direcionando um médico, uma outra nutricionista, um endócrino, né, que é importante, e esses profissionais já, inclusive, solicitam alguns exames que são importantes para fazer atividade física, para a gente ter um controle fisiológico muito bom, né. Entendi. Então, para ter um resultado bom no objetivo que você quer alcançar, tanto em corrida de rua, quanto ultramaratona, quanto qualquer tipo de esporte, tem que ter essa avaliação e tem que ter essa disciplina de correr realmente atrás do que é necessário, é isso? Com certeza. A base de tudo é ter uma orientação, principalmente a parte médica, né, a gente sabe disso cada vez mais, a gente está vendo que a corrida está aumentando, os outros modalidades, esporte, natação, ciclismo, né, então, mas todos, mesmo aquela pessoa que quer começar a correr de final de semana, iniciar, só correr de domingo, ou ela faz uma musculação na academia, é super importante, ela ter uma passagem, vamos dizer assim, pelo médico, realmente é muito importante, independente de idade. Entendi. Maria Eugênia, lá no seu início, né, que já faz algum tempo, alguns anos, você teve alguma situação que você, ou por falta de informação, ou por teimosia mesmo, você teve alguma lesão, alguma situação que você se viu em saia justa, tem alguma situação assim? Não, graças a Deus, e ao Branca, não. Ah, você sempre, você sempre, desde o começo, você sempre pegou a assessoria do Branca, é isso? Sim, quando, primeiro eu corri, comecei a correr, como todo mundo, 500 metros, 1 quilômetro, né, mas quando eu parti efetivamente para maratona e ultramaratona, aí eu fui, eu fiz uma pesquisa para ver qual era o grupo em que eu me encaixava, porque o que eu acho muito importante no grupo do Branca é que você, ele consegue unir pessoas com os objetivos e as capacidades físicas mais diversas possíveis. Ele tem gente que tira primeiro, segundo lugar em corridas, ou seja, atletas de elite, e tem gente que está caminhando porque precisa um condicionamento físico. Quer dizer, ele, o foco do grupo do Branca não é e nem nunca foi resultado. O foco do Branca é o indivíduo. E foi atrás disso que eu fui, alguém que olhasse para mim como uma pessoa, e uma pessoa como um todo. Entendi. E graças a ele, eu consegui todos os resultados que eu tenho. Não, e resultados maravilhosos. Ela tem um quarto cheio de medalhas, troféus, placas, enfim, né. Branca, eu vi que existe o treinamento presencial e o EAD, né, ou a distância. Como que funciona isso? É muito interessante. Eu, quando iniciei, a primeira pessoa que começou a treinar comigo, assim, a distância, né, isso foi no ano 92, 1992. Eu achei estranho, né, a pessoa falou, olha, eu gostaria de treinar com você, mas eu não vou conseguir comparecer nos treinos, né. Talvez uma vez por mês. Eu falei, nossa, mas será que é possível isso, né? Eu falei, tudo bem, já que a pessoa está procurando, vamos tentar, né, vamos fazer um teste. E a gente começou. O que eu achei, o que até hoje eu tenho pessoas que treinam até fora do país, inclusive, essas pessoas, elas são muito mais detalhistas, mais metódicas, e não senti, não encontro nenhuma dificuldade de orientar essas pessoas, porque ela emite um feedback, é um relatório. Hoje, tem meios de comunicações aí, né, na época era só... Tem facilidade. É, então está tudo mais fácil. Então, a pessoa até filma quando ela está correndo, quando ela tem um problema. Então, ela é muito detalhista. Ela relata tudo o que acontece com ela, os imprevistos, uma gripe, né. Então, eu não sinto dificuldade. Dá para acompanhar direito. Porque, olha, eu confesso a você, Maria Eugênia, a vocês, que quando recebi essa informação do treino à distância, eu imaginei que fosse aqui, Piracicaba, que a pessoa tem algum problema e ela corre aqui em São Paulo. Mas não, Branca, quais são os países que você tem? Bom, hoje eu tenho o Panamá, tem China, tive uma pessoa na Rússia, tenho um pessoal na Atlanta, Estados Unidos tem igual a centenha na Alemanha, né, e aí vai. E todos com resultados favoráveis. Graças a Deus, até este momento não tive problema. É isso. Bom, Maria Eugênia, você tem, toda vez que a gente fala sobre esse assunto, para quem está chegando agora, a gente está fazendo, é a terceira edição, que nós estamos falando de corridas. Corrida de rua, nutrição, tudo que envolve o esporte em geral. Maria Eugênia, eu te pergunto, qual a sua dica para chegar aonde você chegou? Busque a competência de um assessor. Tudo na vida, há especialistas daquela matéria, não é? Você tem o indivíduo que vai olhar para o teu pé, o indivíduo que vai olhar para o teu rim, o indivíduo que vai olhar para o teu coração. Então, são especialistas, estudaram e viveram aquela matéria a vida toda. Vocês querem correr? Procurem um profissional que se dedique a este esporte. Isso, é praticar o esporte com responsabilidade, porque você mesma já comentou que em corridas que você participou, até óbitos aconteceram, não é? Vários, vários. O Branca já sabe disso muito mais do que eu, porque a experiência dele é muito maior que a minha, mas nós já assistimos em ultramaratonas, até em maratonas. A fatalidade, ela pode acontecer, não é, Branca? Mas a irresponsabilidade acaba propiciando mais situações como essa, não é isso? Sim. É aquela história, não é? A gente sabe que tem esses especialistas, como a Maria Eugênia falou, os profissionais, a gente sabe que a gente não tem todo esse poder, não é? Mas acho que é uma forma de a gente se proteger, cercar de mais informações, se fortalecer, para você correr com tranquilidade, para você só pensar no seu sonho, nos seus desafios com mais tranquilidade. Eu acho que te dá mais segurança. E para a gente também que é profissional, a gente também precisa ter esse aporte, esse apoio de outros profissionais, nutricionista, médico, enfim, vários profissionais. Precisa, não é só pensar em um atleta de elite, é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, não pensa só em atleta, pensa na pessoa, em você. Isso é o mais importante. É isso aí, gente. Eu nem vou pedir a mensagem do Branca, que ele acabou de deixar uma mensagem muito boa para você, que é bom entendedor. Obrigada, Branca, pela entrevista. Eu agradeço, obrigado pela oportunidade. Maria Eugênia, estaremos de volta semana que vem, mas hoje a gente volta daqui a pouco no próximo bloco. Eugênia, estaremos de volta.